Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos mais uma vez aqui, Rodrigo Moraes. Obrigado, Dalyane. Corupeira. Macaibas Crew. E Dalyane agora vai falar o que a gente vai fazer aqui. A gente vai dar uma oficina sobre a cena feminina no break. Olha o nosso cartaz. Nessa aí, conferam as imagens. O que foi? O tema hoje é o seminário da missão. É assim? Ah, o chave. Isso não é chave. Tá gravando não, né? Tá, aqui ó, gravado. Pode desgravar. Eu estava usando como espelha. É a perda. É, eu também. Ainda continuo. Não, não se preocupe não que esse espelho vai sair no YouTube. Tá bonca. Filma outra imagem. Vai falar uma vez selvagem. Nossa. Ó, o corupeiro. Ó, é com uma outra da vida selvagem. Essa atividade que é o núcleo de oficinas Começou a oficina de grafito Que foi lá na comunidade da Morro da Fé A gente começa hoje as atividades do break Com as minhas, que é Daliane Miguel Daliane, do Arte de Rua Criou E Wayne San também, que é do Arte de Rua Então, elas prepararam o material E trouxeram o material aí falando acerca do cenário feminino Dentro do hip hop O break é uma vertente do hip hop É uma parte que acham que é só chegar lá e dançar e pronto Mas não é O break tem todo um contexto histórico Tem todo um contexto cultural em Serio do Nego Cada dança, cada ritmo, cada movimento Tem um pouquinho daquilo ali A gente trouxe um vídeo que explica melhor a história do break no Brasil E como tudo começou Então, antes de começar a parte teórica A gente vai passar, são mais ou menos oito minutinhos Sendo que só está a primeira parte do documentário Ou seja, se vocês gostarem, vocês pesquisam na internet E o resto é do documentário, beleza? Lê! Agora a gente vai falar a parte A cena feminina no break Porque assim, não pode ter essa onda de Ah, porque tu é mulher que tu não vai fazer o mesmo que o parceiro aqui vai fazer Sério, certo que tem os limites, né? Tipo, as meninas não têm a força do homem Mas têm a técnica E têm seus macetes Então, os meninos podem ter a força que for Mas se a gente não tem a força A gente vai lá naquele macetezinho e tal E pá, faz a parada que os boys estão fazendo Muitos não valorizam a Bigel que tem na sua crew A gente já passou por isso Muitos não valorizam Muitos criticam Muitos falam Ah, tu é pra dançar funk Break não é pra você Break não é pra menina Outros falam que menina é para acompanhar b-boys Tipo assim, eu sou a namorada de fulaninho e só acompanha ele Tem b-boys dizendo que se você é Bigel e não namora b-boys, você não é Bigel Tem que partir de vocês esse interesse De mostrar para os meninos que vocês estão com interesse de ir pra treinar E não de Ah, tem uma mina que vai entrar na crew porque achou o menino bonitinho Aí tá a fim de ficar com ele Aí entra na crew pra tentar isso Falar da ascensão feminina no hip hop É meio polêmico Porque rola sim a distinção Não só no hip hop Em várias coisas da sociedade A gente sabe que ainda existe Mas que aos poucos a galera tá domitando Meninas, hoje em dia tem muito mais big girls no Brasil Que são big girls conceituados Dançam pra caramba E se brincar Coloca b-boys? Com certeza coloca Eu acho assim que rola muito isso Às vezes porque Alguns big boys se intimidam Eles têm medo que as mulheres possam fazer a mesma coisa Ou até melhor Porque, entendeu? Mas aí vai a dedicação de cada um Acho que a gente devia somar E não dividir Somando Gente, caminha pra frente É isso Aí muitos pensam Ah, ela ganhou porque ela é menina O jurado gostou mais dela Jurado que é jurado Não julga assim Vocês só podem chegar pra aplaudir Se realmente for massa mesmo o movimento Se realmente ela fez correto o movimento Do mesmo jeito que acontece com vocês, big boys E a parte Tipo do Dessa onda assim Dos meninos Que rola meio que intimidação sim Porque Homem é homem, né? Então Tipo ele É meio que Quer estar um pouco superior A cena feminina Não todos Não todos Não todos É, não tô generalizando Tá, gente? Generalizando E quando a Miguel Chega lá e faz uma parada Que era impossível Pra ele e ela executar Tipo assim Ele fica Meio que E agora? E tal Aí começa a tirar onda Com gestos obscênicos Que eu acho terrível isso Da parte dos homens Mas Se os homens Fazem isso As meninas Têm que responder a altura Acho que vocês viram O que aconteceu na site Pernela Eu não vou deixar um boy Chegar pra mim E tal E vir tirar a onda Lá A ondazinha dele E eu ficar quieta Na minha Não, porque eu sou mulher Eu tenho que ficar quieta Não, vai pra cima mesmo Tira a onda Com o que ele tem Pra tirar a onda Se ele tira com aquilo Vai lá e Tira a onda Foi o que aconteceu Na site Pernela Só um exemplo Então Do mesmo jeito E as meninas Tipo assim O que a gente mais vê Quando vai rolar um raja Fica aí, Wayne O menino A entrada dos meninos, né? Vale a Wayne Entra aí bem Pá A entrada dos meninos Viu que tem intimidação Aí geralmente As meninas entram assim Dançando aqui Não tô nem olhando pra ali Mas peraí Não é um raja? Um raja é o quê? É eu tentar Destruir meu oponente Tem que pegar essa atitude Tá ligado? Que a gente sabe Que vocês têm Até porque Já se foi aquela coisa De que pra você ser o melhor No break É você ter que fazer Movimento muito difícil Boop, giro Tem cara que entra na roda Ou mulher Faz um monte de giro Que você acha impossível Mas às vezes Uma pessoa que vai lá Faz só um top rock Tem musicalidade E vai pra cima mesmo Você executa melhor O movimento do que ele Tem que entender Que o break em si Não é só O movimento difícil É a musicalidade É você sentir a música É você estar presente Ali na roda Não adianta você chegar aqui Fazer um flare Um share Ir pra cabeça Girar E não ter emoção Do que faz Entendeu? Exatamente Então já se foi isso Por isso que eu acho Que a mulher pode sim Se igualar ao homem No break Exatamente por isso Faz oito anos Que eu danço break Então logo no início Acho que sete anos Por aí Eu dançava com calça larga E tal E tal E tal Mas por quê? Os boys chegaram pra mim E falaram Olha, Dalyna Se tu não dançar assim Os boys não vão te respeitar Se tu não botar uma calça larga Pra dançar Os boys não vão te respeitar Beleza, né? Fiquei com isso e tal Sete anos Mas daí A gente vai começando a aprender A gente vai começando a estudar Mesma cultura E ver que Não é porque eu vou dançar De uma leg Que eu vou representar menos Do que o boy que tá lá Ele não usa leg Porque ele é homem Tem alguns que usam E ainda tem E já tem uns que usam, né? Porque tipo assim Eu sou mulher Eu me sinto bem Dançando com leg E daí? Eu vou ser inferior a um boy Por conta disso? Eu acho que não Mas claro Você não vai chegar num racha Com um mini shortinho E começar a dançar Não Tem o lado do Do Respeito até a própria cultura Sempre A regra da gente lá Era Uma leg Uma bermuda E tal Abaixo do joelho É Abaixo do joelho Na crio Regra da crio Primeiro Só treinava quem fosse de tênis Segundo A bermuda abaixo do joelho E terceiro Camisetona Pra ser mais confortável Os movimentos Mas por que a gente usa isso? Porque é mais confortável Para os movimentos Eu não posso usar isso Se eu não me sentir bem Se eu me sentir bem Fazendo movimento com a leg Eu vou fazer movimento com a leg E daí se ele vinha tirar onda comigo E tal Você vai e mostra pra ele na dança Que não é porque você tá com a leg Que você vai ser inferior a ele Tá ligado? Então é mais ou menos isso E outra que Principalmente a gente A gente Durante esse tempo A gente ficou meio que Como eu posso dizer Tipo meio que machão mesmo Tipo no estilo dos boys mesmo E tal A gente Muito masculina nos movimentos Na atitude A forma de se expressar A forma como a gente começou a Deixar a feminilidade de lado Exatamente Muito bem colocado A gente deixou a feminilidade de lado Então o que que acontece? Hoje a gente passa um batom A gente bota um brinco Pra ir rachar Os boys acham diferente Os boys acham estranhos Fala Ah, patricinha Tá deixando a cultura de lado Mas por que? Porque eu tô mostrando meu lado feminino Eu tô deixando a cultura de lado Não Não é assim Até porque Cada um faz seu estilo Não é? Exatamente São estilos individuais Cada um tem o seu Pode ser o mesmo Que o seu Exatamente Esse vídeo aqui É uma Eu acho que é só dois minutos Que mostra As melhores big girls do mundo Então galera Essas mulheres são todas mulheres E elas executam movimentos bem complicados Mostra aquele lance da técnica O homem vem com a força E a mulher vem com a fé Só que esse vídeo aqui Ele é antigo Era de 2010 Se eu fosse colocar os de dia Teria umas Só teria brasileira Eu acho E tinha bastante brasileira Porque aqui tem muito talento também Vou mostrar outro aqui Tá? E um vídeo específico É de 2010 também Girl Rocks Então esses são alguns big girls Que representam lá fora Agora a gente vai colocar um vídeo Que mostra que não precisa nem tão longe Tem alguns big girls aqui Que já representam lá fora também A gente não treinou Pra vocês terem noção A gente chegou lá Se juntou com essas duas big girls Aquela de calça rosa ali Que é a Morgana E a Thalita Que é a da camisa azul Inclusive saudável A minha camisa Que era a mãe Sabe? Que é a da camisa azul A gente só treinou Uma hora ou duas horas Antes da campeonata Pra fazer essas coreografias Pra vocês terem noção A gente não pensou Que nem ia passar Da bateria, né? Porque a gente não tinha treinado E tinha muita crew Só de big boys A gente era a única crew feminina A única crew feminina Até fez história Não foi que foi a primeira crew feminina Que participou do big boy ao extremo E tipo a gente ficou em quarto lugar A gente não esperava Que fosse até aí, né? Mas a gente poderia chegar mais longe E assim, a gente não pode falar de big girls Sem falar da big girl Que maior representa o Brasil Que é a Fá big girl É a big girl que sai mesmo Que corre atrás E tem uma crew só de big girls Que é o B.S. Big Girls Mostrar um pouco da história dela Já é uma realidade Você já está dentro de uma escola Dando aula Transferindo o conhecimento E sendo positivo Porque é reconhecido Dentro do ambiente educacional Não é mais a história só da dança Na comunidade, na rua É uma dança dentro da escola Isso tem outro peso Isso dá uma referência Para pais, para professores Para acabar com o preconceito Que existe Isso é muito forte A gente tem que começar A ocupar os espaços Ah, tem aula de dança Tem aula de dança popular Tem aula de forró E por que a gente não vai lá Ensinar o break também? Por que a gente não vai E leva o hip hop lá? Por que a gente não vai E leva a nossa cultura? Então, ah A break a gente faz A opção na periferia Não, a conversa é essa Vamos levar para o shopping Vamos levar para as escolas Vamos ocupar os espaços Não é por que ali Como é isso aqui Rapaz, o cara criticou Porque a galera estava fazendo Um break lá No shopping No midway Que era de playboy e tal E aí na periferia Isso aí não, pô A gente tem que ocupar o espaço lá Dentro de playboy não É nosso também Então a gente chega lá E ocupar os espaços Justamente para mudar O olhar da sociedade Porque para você ver meu pai No início ele hesitou Que era coisa de vagabundo E hoje eu estou aula Do hip hop Eu transpareço o meu conhecimento Entendeu? Hoje em dia ele não Falando nada não Pelo contrário Ele gosta Eu tenho a apresentação E o que aconteceu lá, né? Através de mais educação Outros membros entraram No grupo da gente Ou entraram em outros grupos E assim a cultura só cresce Tá ligado? Então pessoal Eu acho que Pelo menos para mim Eu acredito que para todo mundo Foi bastante proveitoso Assim Chamei as meninas para Falar sobre esse tema E assim Foi até mais do que eu esperava Até Achei que Me surpreenderam Foi bastante Instrutivo E de bastante conhecimento Para a gente É aquilo que a gente tem É que Se espelhar Nas meninas Nas garotas Nas atitudes da gente Também dentro da nossa crio Dentro do nosso grupo Pegar todo esse conhecimento E a gente Colocar em prática E como a gente viu aí A gente Tendo essa iniciativa Nosso grupo Nosso arquivo Só tenta crescer Tendo essa iniciativa 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 Tendo essa iniciativa